Fala aí galera, beleza? Aqui eu vou aqui trazer pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô aqui trazendo pro canal mais um vídeo de Skywars aqui galera Que eu sei que vocês gostam muito galera de vídeos de Skywars aqui no canal galera E mano, dessa vez eu bora tentar ganhar aqui nessa bagaça galera Dessa vez eu bora botar o terror desses carinha aqui mano Bora mostrar aqui quem é que manda Que no caso é o servidor né, o Lifebot Mas enfim galera, pra quem não sabe eu não tô no servidor do Hypixel Eu não tô no servidor do Miniplex não galera Eu uso, porque muitos de vocês estavam perguntando aí pelo Facebook Qual servidor que eu jogo Galera, é porque eu não mostro né, quando eu tô lá É porque eu não mostro Eu só começo o vídeo quando eu já tô dentro da partida Mas galera, o que eu uso galera É... o Lifebot, tá bom galera? O servidor da Lifebot Galera, esse servidor eu sempre usei a Lifebot É... eu já tinha usado algumas vezes o do Hypixel Entre outros, mas o que eu gostei mais sabe Foi o do Lifebot, porque eu já tô até acostumado com os mapas Ai galera Nossa mano, que gripe louca velho Que gripe louca mano Mas enfim, ó Já vi que tem um cara querendo vir pra cá Um gaiatinho querendo vir pra cá Vem... 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 opa Vem galera... vem... vem cara Vem carinha Tá com medo agora de me enfrentar Meu Deus O cara é hacker mano Meu Deus Mano, cês viram velho Galera, cês viram mano O cara é hacker Mano Véi, juro Eu nunca tinha visto hacker Olha ele ali Olha onde... ele foi parar ali galera Ó Ele já... mano O cara é hacker velho Galera, sério Eu nunca tinha visto hacker na minha vida Por isso que eu tô assim Ô galera O cara era hacker mano Nossa Ele tá ali ó É o mesmo cara do hacker Ele tá ali galera Ó E ele vai ser o primeiro que eu vou tentar matar ele galera Mano, cês viram velho O cara voou velho Eu nem sei como é que faz esse negócio de hacker Como é que baixa Sei lá Diabesta aí que ele bota aí Mano Velho O cara é hacker mano Eu... Quero ser hacker velho Eu prefiro mesmo jogar mesmo na raça moleque Que aqui é moleque doido da parada Tá ligado meu irmão O bagulho aqui é rei de co Olha ele ali ó Aquele cara é milhão o hacker Mano, bora pra lá velho Cara, bora... bora pra lá mano Bora pra lá velho Já que o cara é hacker mano Bora pegar de surpresa Bora derrubar ele Mas agora mano Se ele... Mano Galera Eu juro pra vocês que eu levei Foi um susto galera Eu levei um susto muito lombra Quando o cara voou mano Sério mesmo Eu juro pra vocês como eu levei Foi um susto Mas enfim Bora colocar essa calçazinha aqui Galera A gente tá um pouquinho fraco hein A gente tem que ter cuidado Que a gente não tá Aquelas coisas todas não Mas enfim Bora pegar aqui o nosso arco Ó tem um cara ali ó Oxi Ela já voltou pra mim galera Que é isso Essa eu não entendi hein Mas enfim Bora pegar aqui Ó beleza O cara tá ali mano Bagulho é hardcore Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus Galera Eu não tô com medo dele galera Porque ele é hacker A gente tem que ter cuidado com ele Ai meu Deus Ai meu Deus O cara é hacker velho O cara é sai hacker Não Pega água Pega água Velho Nossa Mano Ai que merda de hacker mano Esse cara é podre Esse cara é podre Mano esse cara é muito podre Seu feio Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiveram gostado Deixa o like aí no vídeo Beleza Se inscrevam no canal Bora ali ver os carinha Oi 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 Eu sou uma esposa Não Não sou uma esposa Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Se vocês tiveram gostado Deixa o seu like aí no vídeo Tá bom É muito importante Apesar da gente ter perdido Daquele hacker Filho de uma mãe Né Mas enfim É isso aí Até o próximo vídeo Fazer o que né Já que os caras não jogam na raça Mano Eu jogo na raça Eu sou um moleque doido Mas é isso aí galera E até o próximo vídeo Falou Lembrando galera Que talvez hoje ainda saia Vídeo do episódio aí Da nossa série Beleza De Budcrack Saval Tá bom Então é isso aí E até o próximo vídeo Fui